Oi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Esse vídeo será relacionado a aluguel aqui em Caraguá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu gravei um vídeo na Martinsá, na praia Martinsá, mostrando a praia para vocês, atrações na praia, pessoas trabalhando na praia, e coloquei uma meta de likes, de 50 likes, batendo eu faria esse vídeo relacionado ao aluguel. E também por que eu estou fazendo esse vídeo, pessoal? Bom, algumas pessoas, não é sempre, de vez em quando, algumas pessoas entram no meu canal, no nosso canal, e colocam comentários negativos, dizendo que o aluguel é muito caro, que se as pessoas virem para cá, vão sofrer, e as coisas não são bem assim. Porque aqui também tem pais de família que trabalham em mercados, trabalham em padarias, que ganham salário mínimo, e nem por isso as pessoas deixam de viver aqui. Certo? Então, esse vídeo será relacionado a isso, eu vou filmar a tela do meu computador para vocês, vou estar mostrando para vocês aqui, em média, quanto custa os aluguéis, vou mostrar para vocês algumas casas, tá? Esse vídeo eu não sei se vai ficar muito longo, tá bom? Mas vamos trocar umas ideias aqui, eu mostrar para vocês, né? E quebrar qualquer paradigma de que litoral é o lugar de rico, né? Então, quando as pessoas me pedirem mensagens, me mandarem mensagens relacionadas ao aluguel aqui, eu vou mandar esse vídeo para elas, beleza? Então, eu vou girar a câmera do meu celular, tá bom? E vou filmar a tela do meu computador, e a gente vai estar tentando mostrar para vocês aluguéis de média 400 a 2 mil reais nessa média, tá ok? Essa é a tela do meu computador, tá ok? Eu indico vocês sempre procurarem pelo Marketplace, do Facebook, né? Então, eu entrei aqui no Marketplace, certo? Na localização, eu vou selecionar Caraguá, eu estou procurando aluguel em Caraguá, e vou colocar aqui um raio de 18KMs, tá? Então, pessoal, vou colocar aqui, ó, Kitnet, já tem selecionado? Vou clicar. Então, vocês podem ver que aqui, olha, de um quarto, mil reais, um quarto, um banheiro, que no caso já é uma casa, né? Vamos pegar umas informações aqui. Então, aí, pessoal, a casa fica no Morro do Algodão, tá? Um quarto, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, é só para vocês terem uma ideia. Olha, casinha bem bacana, bonitinha, mil reais, valor, ótimo. E as pessoas têm que entender que quando a pessoa vem para cá, ela não tem que pegar uma casa cara, então, você tem que buscar lugares mais em contas. Quarto, pessoal, que é uma Kitnet de 600, olha, outra casinha aqui, legal. Vamos pegar aqui a informação dela? No Porto Novo, é um bairro aqui bem próximo, casa de três cômodos, tá bom? Olha, reparem, a casa é bem bonitinha. Pessoal, todas essas casas que eu vou mostrar para vocês aqui, são tudo litoral e todos os bairros próximos aqui ao centro. Vamos procurar uma Kitnet aqui, bem mais em conta. 700. Então, as pessoas entram em contato comigo e dizem que não tem. Olha esse, 550, mas a pessoa solteira, mobiliado, 550 reais. Quarto privado para aluguel, que no caso é um hostel, né? Então, assim, para quem é solteiro, eu indico bastante. Não, aí no caso aqui é dividido já. Vamos procurar outro, se não é uma intenção. 450. Esse aqui é top, pessoal. Esse é top. Esse aqui é 450 reais. No travessão, que é aqui ao lado do Atacadão. Podem ver aqui no mapa, que é uma região de litoral. É um bairro aqui próximo. Fica aqui a 10 minutos do centro. Um quarto, um banheiro. O perequê mirim, tá bom, pessoal? O travessão é o perequê. Olha que bacana. Piscina. Então, assim, para quem é solteiro, perfeito. E, se eu não me engano, eu já cheguei a conversar com o pessoal desse... Desse condomínio, tá? Se eu não me engano, aceita casal. O troço que não aceita crianças, tá? Vamos pular para outro aqui. Então, a gente está mostrando aqui. O intuito é mostrar esses mais baratos para quebrar justamente esse paradigma de dizer que aqui não tem lugares de 400 reais. Vocês viram aqui um lugar de 450 que tem até piscina. Condomíniozinho fechado. 10 minutinhos da praia, né? Encontrei esse apartamento. Para quem quer mais segurança, apartamento, né? Olha o valor desse apartamento. 1.320. Aluguel mensal. Dois quartos, um banheiro. Bem bonitinho. Então, o que vocês vão ter que fazer é isso. Entrar no Marketplace. Também tem os grupos. Eu vou tentar mostrar para vocês uns grupos aqui. Mas você pode procurar no seu Facebook, Aluguel Escaraguá, que você vai encontrar. Só para vocês entenderem um pouco. Sempre que a gente pesquisa na internet, sempre é mais caro um pouco. Depois que você chega, que você começa a procurar, o que eu indico vocês fazerem? Para quem vier sem crianças. Eu vim com criança, fiquei no camping, tranquilo e calmo. Até porque lá ficam várias famílias. Vou contar um pouco para vocês. A gente ficou no camping. É o Chadai. Então, a gente trouxe uma barraca. Trouxemos o fogãozinho de uma boca. Maçarico, né? Algumas panelinhas pequenas dentro das malas. A gente veio para essa região somente com as malas. Hoje, graças a Deus, a gente já comprou nossa geladeira, nosso fogão. Está mobiliando que aos poucos, né? Então, assim, sempre que vocês procuram na internet, sempre vai ser mais caro um pouco. Porque a busca vai ser maior, né? Então, eu andando aqui pelas ruas, conhecendo pessoas, eu vejo muita coisa, muito, muito em conta. Então, vamos voltar aqui para a tela. Olha esse que eu encontrei. Que lindo. No lote, aparenta ter outras casas. Aqui é por imobiliária. Tá bom, pessoal? Mas o valor é muito bacana. R$ 1.300, o que eles exigem? Eles vão exigir aqui calção ou seguro fiança. O calção é um aluguel adiantado. Porque aqui você não paga assim quando chega. Você não paga para entrar. O que você paga é o calção, né? O aluguel é só no próximo mês. Aqui funciona dessa forma. Deixa eu desligar aqui. Aqui o aluguel funciona dessa forma. Outra dica que eu vou dar para vocês. Caso vocês... Esse vídeo está sendo feito para pessoas que querem vir, né? Que já estão querendo vir para cá, morar aqui. Que tenham o mesmo desejo que nós, né? E queiram realizar o que nós realizamos. Eu indico vocês estarem pegando telefones de corretores também. Pegar o máximo possível. Quando nós chegamos aqui, eu estava com vários contatos de vários corretores, né? E por último, a gente conseguiu... Essa casinha que a gente mora aqui. Nunca morou ninguém. Uma casinha novinha. Muito bonitinha, pessoal. Essa casinha aqui eu gostei demais. Eu moraria aqui tranquilo. Aqui em cima, individual. Muito bacana. R$ 1.300,00. Um casal vier trabalhar. Então, vamos pular para o próximo. Eu encontrei essa kitnet. Achei muito bacana porque já é semi-imobiliada. Olha, alugo R$ 800,00. Kitnet em Caraguá. Semi-imobiliada. Internet garagem para uma pessoa. Próxima ao bairro Travessão. Muito bacana também. Eu gostei demais. R$ 800,00 eu achei bem bacana. Pelo fato de já ter internet incluso, né? Ter garagem. Então, provavelmente aqui já vai ser água, luz também. Né? Então, vamos pular para o próximo. Essa fica na Martim de Sá. Inclusive, já tem até o telefone da pessoa responsável. Essa fica na Martim de Sá. Isso é kitnet, um quarto, um banheiro, sobrado germinado. Então, provavelmente aqui é anual, é contrato. Kitnet com internet incluso e segurança eletrônica. Próxima à Praça do Porcão, na Martim de Sá, que é um bairro nobre. O valor R$ 1.200,00. É um quarto. Achei interessante também porque é bem... É bem bonitinho, bem organizado. A coisa mais linda. Que se a pessoa tiver condição de colocar uma mobília bem bonitinha, uma coisinha bem bacana, com certeza é um lugar bem aconchegante. Tá? A Martim de Sá é um dos bairros mais nobres aqui, de Caraguá. Então, aqui nós pulamos para o próximo. Essa casinha é de um quarto, um banheiro. Ela é individual, entrada individual. Eu vou ler para vocês a descrição dela. Um quarto, sala, cozinha, banheiro, excelente localização. Poiares próximo ao colégio, próximo ao colégio, local seguro, ambiente familiar, condições no máximo, um casal sem filho. Ou uma pessoa. Não aceita, então, aqui, pessoal. Não aceita... É... Crianças, tá? E não aceita pet. Quando nós viemos para cá, inclusive eu conversei com o dono dessa casa, para ver se eles alugavam para nós por um período de três meses. Né? Ele nos informou que realmente é pequenininho, então, não dá para quem tem crianças. E não aceita pet. O valor, R$ 950,00. Tá? No caso, é contrato, é anual. Já tem alguma mobília, guarda-roupa. R$ 950,00. Esse bairro aqui é bem bacana, tá, pessoal? Ele fica aqui próximo ao centro também. Todos os bairros que eu estou mostrando para vocês ficam aqui próximo ao centro. Aqui vocês encontram muita coisa pessoalmente também. É igual eu informei um pouco atrás aí no vídeo, que o aluguel aqui na internet você sempre vai encontrar mais caro. Por ter várias pessoas procurando, né? Então, tem pessoas que não postam na internet. Vamos pular para esse. Esse aqui é um apartamento. Valor de R$ 1.000,00. Aqui próximo ao centro também. Litoral, tá, pessoal? Próximo à praia. Esse é um apartamento no valor de R$ 1.000,00. Bem bacana. Provavelmente já é semi-imobiliado. Para até duas pessoas, água e luz individual. Local não comporta pets. Então, se tem cachorro, já não... O indireço do imóvel é informado, mediante e tal. Então, esse aqui é de corretor também. Então, esse é um dos motivos de você encontrar um pouco mais caro aqui na internet por, de fato, ser de terceiros, né? Então, você não vai alugar diretamente com o proprietário. Eu já coloquei aqui centro, tá? Nós vemos os imóveis aqui do centro. Kitnet no centro de Caraguá. Água, luz e IPTU. Tudo incluso. No valor de R$ 1.300,00. Isso aqui já fica aqui no centro. Tá? No máximo, duas pessoas não aceitam pet. E é imobiliado. Então, vem um casal, vem a trabalho. É um valor tranquilo de se pagar. Esse aqui já fica próximo aos mercados, né? Agora, falando aí de casa, pessoal. Inclusive, quando eu vim pra cá, eu andei conversando com essa imobiliária pra estar tentando alugar uma dessas casas. Porém, não me recordo o motivo porque não deu certo. A gente acabou vindo achando aqui em um ponto mais estratégico, né? Pelo fato da gente não ter carro, né? Então, a gente preferiu estar vindo pra cá. Mas eu pesquisei sobre o bairro. Aqui bem próximo ao centro também, tá? Esse bairro é top. Olha o tamanho desse quintal, pessoal. Olha o tamanho desse quintal. Esse quintal é sensacional. O valor do aluguel dessa casa é R$ 1.500,00. Aqui já é contrato, tá? Já é contrato. R$ 1.500,00. Aqui pra quem tem família, animais, né? Esse eu acho que seria perfeito, né? Quintal enorme. Tem um detalhe também da pessoa que não tem tempo pra estar cuidando do quintal, né? Então, tem que ser uma pessoa que gosta de cuidar do quintal. Porque o lote é enorme. Então, eu selecionei casa, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada em outra casa aqui. Vamos ver uma casinha de São Sebastião? São Sebastião é aqui, do lado. Que fica em frente à Ilha Bela. Kitnet até duas pessoas. Canto do mar, São Sebastião. Água, Wi-Fi, IPTU incluso. Sem imóveis, tá? Não tem imobília. R$ 1.100,00. Aí, com os imóveis, cama, casal, TV, ar-condicionado, frigo ou bar, micro-ondas, cafeteira, copos, pratos, talheres, sanduíches, estilo grill, R$ 1.450,00. Então, é R$ 1.000,00, R$ 1.100,00 sem a imobília e R$ 1.450,00 com imobília incluso ar-condicionado. Mas, é somente com água, Wi-Fi e IPTU incluso. Bem bacana. No bairro Canto do Mar, São Sebastião. São Sebastião, pessoal, é enorme também. O comércio de São Sebastião, ele é muito, ele é bem extenso. São Sebastião, ele tem uma área comercial muito grande também. Então, o vídeo é isso aí. Eu só vou colocar novamente para vocês que na internet sempre você vai encontrar um pouco mais caro. Sempre. Isso aí é sempre, tá? Quando você está pessoalmente, depois que você chega, por isso que eu já aconselho vocês não fecharem um contrato de cara. Não fechar um contrato de cara. Por exemplo, eu já fechei um contrato de cara. Quando eu vim para cá, eu passei uma semana, nós passamos uma semana no camping, uns 5 dias em um camping, e até encontrar a casa, certo? Então, a gente já fechou um contrato. Se você procurar, você chegar, dá preferência a esse tipo de kitnet, que não é de contrato. Não é contrato. Então, você dá preferência a algo que não é contrato. Aluga uma kitnet aí por 3 meses, conversa, aluga por 3 meses. Nesse meio termo, você vai estar procurando, né? Vai estar conhecendo pessoas, vai ter um do seu lado, bem próximo a você. Todas essas casas que eu mostrei para vocês no vídeo, todas elas não são casas de temporada. São apenas aluguéis definitivos, mensal, tá bom? Anual, tá bom? Vou dar uma dica para vocês bem interessante, tá? Porque vai depender da forma que você chegar. Se você é uma pessoa que trabalha pela internet, já tem uma renda ali online, online, eu indico você, vim depois do carnaval. Porque geralmente carnaval, todas essas casas, elas vão estar alugadas para a temporada. Então, passou a época ali do carnaval, aí a cidade fica tranquila, né? E você vai ter mais facilidade para encontrar um aluguel. Agora, se você vem, tem uma pequena renda ali, ou algo está vindo com um pouco de dinheiro na mão, para se segurar ali durante dois, três meses, eu te aconselho vim na alta temporada. Porque a alta temporada da cidade está muito cheia e se você quiser trabalhar, você tem a opção de trabalhar como autônomo, né? Ou seja, ali na praia, vendendo alguma coisa que você produz, né? Comprando alguma coisa, revendendo na praia. As oportunidades, as possibilidades são infinitas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário. Se vocês querem outra parte sobre aluguel, tá? O nosso canal, ele é voltado para o turismo, né? Está mostrando para vocês praias, lugares interessantes aqui em Caraguá, São Sebastião, Ilha Bela. Mas eu sei que através disso, tem pessoas que têm o mesmo sonho que nós. E desejam morar assim. Então, por conta desse motivo, eu vou estar tentando fazer um videozinho desse pra vocês de vez em quando, tá? E é isso, galera. Muito obrigado por poder assistir até aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.